Meu Coração Meu Coração Meu Coração Meu Coração Meu Coração Meu Coração Batiu ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir, quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim.